Aqui é a ciclovia e pista de caminhada da Avenida Riachuelo com toda a modernização e iluminação de LED. Nós vamos ampliar agora as ciclovias também na Mario Clapiero Binat. Faremos na Serro Azul, continuando até a Nil do Ribeiro da Rocha. Nil do Ribeiro da Rocha chegando até a Guaia-Pó, fechando um trecho muito grande de ciclovia. Também está na programação para acontecer agora a ciclovia da Avenida Tucci. Dessa forma vamos investindo bastante para que as pessoas utilizem a bicicleta para o lazer, para a atividade esportiva, mas também como meio de transporte e para ir ao trabalho.